Então essas dúvidas aqui que a gente vai falar aqui agora, com certeza é uma dúvida que você vai ter em algum momento e se você não tiver, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, aí você tem que tomar cuidado, tá? Então presta atenção, eu quero compartilhar com você algumas coisas relacionadas ao que tem funcionado de verdade hoje no mercado, o que a gente pode pegar como certo, como que funciona ou não funciona. E pra eu te entregar isso aqui, eu quero compartilhar com você uma parada que surgiu lá na nossa comunidade esses dias, tá? Que foi isso aqui, presta atenção a essa dúvida dessa pessoa aqui que surgiu lá na comunidade, a dúvida do Rafael Oliveira, ó. Presta atenção, vamos ler junto aqui a dúvida do Rafael, ó. Boa tarde, gente. Deixa eu botar aqui. Boa tarde, gente. O que fazer quando a campanha não quer rodar? A gente faz tudo certinho, a campanha nada de rodar, o que fazer pra arrumar isso? Não roda, quais os erros que acontecem? Enfim. Ele tá falando que já colocou um CPC de 10 reais, colocou 20 no diário. Será que tá certo? Porque tô querendo vender produtos físicos. Então ele tá aqui na choradeira dele aqui. Ah, minha campanha não roda, que sei lá o quê. Deu problema. E, cara, tá tudo certo. Vira e mexe, vai dar problema mesmo. E isso é normal. Eu quero que vocês entendam que todo mundo aqui vai passar por uma situação dessa aqui. Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. Eu não preciso nem investir muito tempo em perguntar, porque eu sei que sempre vai ter, tá? E eu quero que você entenda que tem alguns motivos que fazem uma campanha não rodar. Que a gente tem que usar isso aqui como exclusão, tá? Presta atenção. Presta muita atenção. Isso aqui é o tanto de gente falando aí, tá? Presta muita atenção nisso aqui agora, tá? Campanha que não roda. Primeiro ponto aqui, você tem que entender algumas coisas que fazem sentido, tá? Primeiro, você tem uma conta aqui em cima. Você tem uma conta aqui em cima. E dentro dessa conta, você tem várias campanhas, tá? Vamos fazer até diferente aqui essa cor aqui. Dentro dessa conta aqui, você tem várias campanhas. Então, se eu colocar aqui, campanha 1. Aqui, você vai ter outra campanha. Campanha 2. Aqui, você vai ter outra campanha. Campanha 3, tá? Então, você vai ter várias campanhas, tá? Várias campanhas. Isso aqui é uma conta, tá? Isso aqui é uma conta. Uma conta do Google. Google. Google Ads. Google Ads, tá? Uma conta do Google Ads com várias campanhas. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui, deixa eu pegar um verdinho agora, é que tem fases pra uma campanha não rodar. Como assim fases? Presta atenção. Se você tá só com essa campanha aqui não rodando, mas essas outras aqui estão rodando, cara, você concorda comigo que por exclusão, por exclusão, o problema não é na sua conta aqui. Ele é nessa campanha. Então, a primeira coisa que você tem que separar é onde que tá o problema. Cara, tem um problema, gente. Tem um problema. Vocês concordam que não tá rodando? Tem um problema. E o primeiro ponto, pra mim, é descobrir onde que é o problema. Então, eu tenho que começar a eliminar. Pô, o problema, ele pode ser na conta ou ele pode ser naquela bendita campanha que eu tô tentando fazer ali. Em algum lugar, esse problema tá e eu tenho que identificar onde que ele tá. Então, é assim que eu identifico. Cara, é só essa campanha aqui que eu fiz que não tá rodando ou são todas elas que não estão rodando? Ou são todas elas que não estão rodando? Primeiro ponto. Cara, verifiquei que é só essa campanha aqui, ó. É só essa campanha aqui que não tá rodando. As outras aqui estão rodando, que é uma beleza. Então, o problema não é na conta. O problema não é aqui. A conta tá ok. O problema é nessa campanha aqui, ó. Nessa campanha aqui que tá o problema. E quando o problema tá na campanha, aí a gente vem pra algumas... Alguma... Opa! Aí a gente vem pra alguns pontos, tá? Vamos lá. Problema. Problema na campanha. Vem comigo aqui. Problema nessa bichinha aqui que não tá rodando, tá? Campanha. Zero, um. Nossa, ficou muito ruim esse zero, um aqui. Nossa, pior ainda. Campanha, um. Campanha, um. A campanha não tá rodando. Primeira coisa que eu geralmente eu vejo é que a galera erra é isso aqui, ó. CPC. Primeira coisa que a galera erra é isso aqui, ó. CPC. Por quê? Ela foi lá no planejador de palavras-chave quando foi ou se foi e viu que tava entre dois a oito reais o lance pra aquela palavra-chave. Aí ela me vem e faz isso aqui, ó. Ela coloca um CPC um CPC de três. Coloca um CPC de três. Paga, a campanha não roda, gente. A campanha não roda. A campanha não vai rodar. Por quê? Presta atenção o que aconteceu nesse exato momento aqui. Você falou pro Google assim, ó. Tá todo mundo aí pagando de dois a oito reais. Vamos supor que tá todo mundo pagando cinco reais pra tomar esse clique. aí chega você bonitão, bonitona e fala assim, ah, eu vou dar três. A campanha não vai rodar. Então quer dizer que você tá abaixo do leilão. Quer dizer que você tá muito abaixo do leilão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui que faz uma campanha não rodar. Que é muito louco. Que é isso aqui, cara. Palavras-chaves. Vamos colocar por pontos aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. Palavras-chaves. Como assim palavras-chaves? Vamos supor que você foi lá e comprou a bendita da palavra-chave entre assim. Opa, o que é isso aqui? Você foi lá e ainda comprou assim, ó. Comprou ela assim, ó. É, sei lá, vamos supor, você me botou uma palavra aqui. Não sei, me fugiu na mente aqui alguma coisa. O nome do curso da moça. Método Trinade Digital Pro. Você foi lá e comprou assim. Aí você tá falando pra mim, pô, Paulo, a minha campanha não roda nem a pau, cara. Já tentei de tudo, a campanha não roda, não sei mais o que que eu faço. Ah, eu vou falar pra você, velho, mas... aí eu vou bem pertinho aqui e vou falar pra você. Quantas pessoas estão buscando por essa palavra-chave que você comprou aí? Essa que é a pergunta. Às vezes você tá falando pra mim que a tua campanha não tá rodando, mas não tem ninguém pesquisando pela sua campanha, pela sua palavra-chave. Então, nem é que a sua campanha não tá rodando, é que não tem busca mesmo pra ser palavra-chave que você comprou. E isso você tem que entender. Eu já peguei várias, várias vezes, várias vezes isso aqui. Tá ok? Várias vezes mesmo. Então, esse aqui é um ponto. Galera, eu até falaria antigamente, eu falava pro meu pessoal que tinha um terceiro ponto aqui, antigamente. Depois eu tirei isso aqui. Antigamente, eu falava que tinha esse terceiro ponto aqui. Que é o quê? Que é a qualidade. Que é a qualidade. Opa. Que é a qualidade. Só que isso aqui eu já não falo mais. Por que que eu já não falo mais? Porque o que eu já vi de campanha ruim, horrível, rodando, eu sei que essa parada já não é mais assim. então, roda, cara. Roda, é louco. Então, a qualidade já não é mais um problema. Mesmo uma campanha com qualidade ruim, ela vai rodar. Presta atenção, ela vai rodar. Vender, outra parada, né? Mas rodar, ela vai. E a gente tá falando de um problema aqui de uma campanha que não roda. Tá? mas tem outro ponto aqui. Tem outro ponto. Tem um quarto ponto aqui. Na verdade, tem mais dois pontos aqui que a gente vai abordar. Tá? Próximo. Esse terceiro aqui, ó, desconsidera. Isso aqui geralmente roda assim. Vamos falar de um quarto ponto aqui. Deixa eu ver onde que eu vou pôr aqui. Quarto ponto. bagunçado mesmo. Quarto ponto. Fazer um desenhinho aqui, ó. Ó que desenho chique. Prende vinho o que que é isso aqui. Ó, ainda vou dar uma vou dar uma dica aqui, hein? Uma dica aqui. Uma dica quente, ó. Pô, agora quem falar aqui pra mim não sabe o que que é. Dica quente, hein? Quem adivinha quem adivinha o que que é isso aqui? Muito mais ou menos feito, mas quem adivinha? Exatamente. Tempo. Às vezes você tá aí nossa, minha campanha não tá rodando. Que sei lá o que, não roda nem a pau. O cara, você acabou de fazer, você foi na cozinha, tomou um café, ou voltou, deu F5 na tela. E aí, velho? Pô, cara, as coisas não são assim. O Google mesmo fala que pode demorar até 48 horas pra provar a tua parada aí. E você tá achando ruim que não aprovou ainda. Então, você tem que ter mais calma. Tem que ter mais calma. Sabe o que que acontece que a maioria da galera viaja na maionese? Fica fixado só naquela campanha. Aí, o tempo que tem fica gastando ali naquela campanha. Pô, Paulo, mas é errado, não é pra gastar tempo na campanha, então? Não, gente, não é que é errado. Eu tô querendo dizer que subiu uma campanha, vai procurar outros produtos. Ou se você faz pro seu negócio físico, vai fazer outra coisa pro seu negócio. Se você é produtor ou pro produtor, vai ajeitar uma página de venda, vai criar outro anúncio. Deixa aquele negócio ali, vai rodar, camarada. O Google quer teu dinheiro, ele é uma empresa, ele visa o lucro, ele precisa de capital, ele não vai deixar o negócio de rodar, não, vai rodar. Mas só tem a paciência. Tá? Galera, tem um quinto ponto, cara. Eu não sei se tem gente que ainda erra nisso aqui. Pô, eu espero mesmo que não tenha, não. Mas tem um quinto ponto aqui, velho. Tem um quinto ponto, cara. Cara, deixa eu pegar um canetinho aqui. Tem um quinto ponto aqui que eu não... pô, mas pior que eu fiz um vídeo falando sobre isso e tem gente que erra ainda. Tem um quinto ponto que é o filtro de data. Paulo, como assim o filtro de data? Vou te mostrar um filtro de data aqui. Mas, enfim, não é possível. Será que tem gente que ainda cai nessa, cara? Mas tem, e tem, porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso aqui e o pessoal erra nisso aqui ainda, tá? Porque a pessoa fala, ah, mas minha campanha não tá rodando, sei lá o quê, mas ela tá olhando na data errada. Por exemplo, aqui. Aqui, ó. Ah, eu tô em cima do fio de data. Deixa eu tirar ela aqui. Ela olha aqui, Paulo, não tá rodando nada aqui, sei lá o quê, tá tudo zerado. Aí na hora que ela vai ver aqui no filtro de data, tá aqui, ó. Aí tá aqui, de 1 a 16 de agosto. Ela tá olhando o negócio que aconteceu de 1 a 16 de agosto. Aí tá achando que não roda. Aí é só ela vir aqui mudar e colocar aqui o dia de hoje ou sete dias, enfim, vir aqui, ó, mudar, colocar hoje, aí ela vai ver as métricas. Essa conta aqui tá desativada, viu, gente? Isso aqui eu uso só pra planejador de palavras-chave. Tá? Geralmente, tem gente que erra nisso aqui, que é no filtro de data o problema, ela tá viajando a Mionese achando que o problema é na campanha. Simplesmente ela tá olhando no filtro de data. Galera, isso aqui já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo. Quando eu tava começando, todo mundo começa do zero. Já viajei, eu assumo. Já viajei nisso aqui. É normal. Quem falar que nunca, cara, quem falar que nunca, até, pô, mentira. Mentira. Todo mundo já errou disso aqui. Nem vem me falar que a Aida e eu não. o Mionese errou sim. Então, pode ser esses problemas. Mas agora, lembra que eu falei aqui em cima? Lembra que eu falei aqui em cima que o problema, quando tem isso aqui, ó, se aplica quando é uma conta, uma campanha que não tá rodando. Tá? Uma campanha não tá rodando. Mas, Paulo, e se nem essa aqui, nem essa aqui tá rodando, nem essa aqui tá rodando e nem essa aqui tá rodando. Tem nenhuma campanha rodando. Eu já fiz tudo isso aí que você falou. Fui lá, botei o CPC certo, tava de 2 a 8, eu botei 8 reais. Eu fui lá, vi a palavra-chave, tem busca pra ela, não é uma palavra-chave ruim. A qualidade tá boa, mas mesmo assim você falou que não dá. Eu esperei já 2 dias, o negócio não roda. Olhei lá o filtro de data, lá, bonitinho, lá, e tá certinho o filtro de data, tá tudo, ok lá e nenhuma delas roda. Bom, aí a gente já vai pra um probleminha. Não, não é um problema, mas é outra parada, tá? É outra parada. Por quê? Porque aí o problema seu, você excluiu isso daqui. O problema é aqui, ó. O problema é na sua conta. Aí a gente tem algumas alternativas pra te ajudar a resolver isso aqui, tá? Vamos lá. Principalmente contas novas, pessoal, contas bem novas assim, às vezes eu já tive esse problema, né? Nesse exato momento que eu falo com vocês, eu tô com um problema, inclusive, numa conta minha que tá passando por isso, tá? Ontem, na mentoria Start, quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe aqui, eu tenho uma mentoria, tá aqui, quem quiser conhecer, escaneia aqui depois, tem o link aí na descrição também, uma mentoria focada em afiliados, no mercado de afiliados, como que o pessoal faz pra usar o Google pra produzir fonte de renda na internet, como afiliado. Ontem, uma moça lá tava com esse exato problema, alguém tava aqui na mentoria que a Ingrid tava com esse problema? Ontem não, terça-feira, que a Ingrid tava com esse problema? Ela falou, Paulo, eu tô com esse problema e minha conta não roda nem a pau e sei lá o quê, enfim, tava lá com esse tipo de problema, a campanha dela não rodava e nada na conta dela rodava, tá? Aí, qual que foi o que eu passei pra ela ali? Primeiro, vamos tentar dar um choque na sua conta, vamos tentar dar um choque na sua conta pra ver se ela roda. Cara, se não rodou, aí Ingrid, é só suporte. Aí você vai ter que entrar em contato com o suporte e o suporte vai conseguir te ajudar com isso porque pode ser que a sua conta esteja num negócio chamado revisão manual. O que é a revisão manual? É quando o pessoal lá do Google para a sua conta pra olhar e verificar ela lá e às vezes demora mesmo, não tem o que fazer. Então, ela fez, deu choque na conta dela e resolveu o problema, a conta voltou a rodar, já tá rodando, tá? Eu vou falar pra vocês aí o que que é esse choque agora na campanha, tá? Você vai pegar aí uma palavra-chave que tenha milhares, se possível, centenas de milhares de busca na internet, seja uma palavra-chave extremamente barata. Por exemplo, assim, curso de violão gratuito. Curso de violão gratuito. Uma palavra-chave baratinha e tem várias palavras-chave. Quer dizer, você tem várias buscas mensais, tá? E light, tá? De preferência light. E você vai subir uma campanha de rede de pesquisa com essa palavra-chave. Curso de violão gratuito. Você vai montar uma campanha lá, curso de violão gratuito. Bota qualquer link lá, bota um link de uma aula no YouTube lá. E você vai ligar a sua campanha com o CPC. Eu sempre faço aí aberto, CPC aberto, tá? CPC abertão ali. Por que centavos essa palavra-chave? Não ligo pra isso. E você vai colocar um orçamento de no máximo 10 reais. Por que você vai fazer isso aí? Porque você vai forçar a sua conta a entregar pra essa demanda que é altíssima, barato e uma campanha redonda. Sem você ficar limitando CPC, sem você ficar com baixa busca. Você vai forçar ele a entregar o mais rápido possível um negócio muito leve que é curso de violão online que tem muita busca já. Nas primeiras impressões que você começar a ter, desliga a campanha. Ou seja, você forçou a sua conta a rodar. Ah, Paulo, mas eu não vou vender nada, não. Você vai perder uns 2 reais, 3 reais ali pra forçar a sua conta a rodar. Então, você fez, mais ou menos, você fez a sua conta pegar no tranco. Foi isso que eu fiz com a Ingrid lá. Hoje, ontem, ela me agradeceu ali no Instagram, a conta dela rodou. Deixa eu ver se eu acho ela que me agradeceu. Não sei se não achar aquela horota. não vou achá-la aqui no Instagram agora, mas ela tava ali, ela foi lá, me agradeceu, fiquei agradecido também por ter conseguido ajudar ela e deu certo, tá? E deu muito certo. e agora, aí depois, você vai montar as campanhas de conversão. Aí você vai montar as campanhas normais. Isso aí que a gente fez foi só, realmente, pra rodar a conta. Depois você pausa e volta. E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa com mais de uma hora de duração que acontece todas as semanas aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço pra ensinar algo de novo que tá acontecendo agora no mercado ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo que tá lá, prontinho pra você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network pra você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você e tudo isso gratuitamente. É uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu e você também vai receber o link lá pra você participar das aulas que acontecem ao vivo aqui no nosso canal. Então, pra você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível pra todo mundo poder participar e você pega esse link lá dentro. Tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você tá assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite pra você. Link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí pra abrir o resto da descrição e vai estar escrito aí Plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.